Quer investir, mas não tem muita grana? Hoje o Cafeína mostra várias opções de aplicações que partem de R$100, desde as mais conservadoras até as mais arriscadas, para curto prazo e para o longo prazo. Você vai ver quanto você pode ganhar em cada uma delas. Com o valor baixo, o rendimento é baixo também, mas vale a pena investir mesmo assim para começar aos pouquinhos. E a Thaís Laporta fala sobre os setores que estão abrindo vagas em meio à crise. E no pitaco de hoje, quanto tempo vai durar o inverno da bolsa? E Samy bateu uns 50 mil inscritos no nosso canal. Que a nossa editora coloque muitas festas. Mas a meta era em março, dona Priscila. Por isso que eu não estou fantasiada. Mas a gente pode dobrar a meta. A Dilma falava que depois a gente dobra a meta. O bônus. Agora, o que vai acontecer? A gente não pegou fantasia para a Priscila porque está tudo fechado. Não temos como alugar fantasia. Mas se algum espectador, algum ouvinte quiser mandar uma fantasia, entra em contato e a gente pode chegar. Que o Samy vai se vestir. Não, não, não. Eu já me vesti no Carnaval e vou fazer que nem você no Carnaval. Botou um colar havaiano e falou que estava fantasiada. Nossa, eu estava super fantasiada. Depois bota aí. Bota o card do Carnaval para vocês verem se a fantasia da Priscila valeu ou não valeu. Se não valeu, ela se fantasiará de novo. Tem festa junina, por exemplo. Tem várias outras coisas. Mas vamos lá. Roda a vinheta que o Cafeína está no ar. Oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Cafeína. Com o valor mais alto, o investidor tem acesso a um leque maior de aplicações e rendimentos também melhores, é verdade. Mas aqui no Cafeína, a gente defende os pequenos investimentos, sim. E Samy, eu sempre acreditei que mesmo com o valor pequeno, a pessoa, às vezes investindo, mesmo que seja R$100, pelo menos ela aprende como que funcionam os investimentos. Você concorda? Claro, porque às vezes, assim, percentualmente, você pensa uma pessoa que tem R$100, um ponto percentual, significa R$1 em cima de R$100. Aí você fala, por ano, um ponto percentual não é pouco, mas R$1. Mas aí tem a questão de você experimentar, você ter a experiência que nem no jogo treino. Você faz jogo treino, para na hora do para valer, você está em forma, está bem preparado. Então, eu acho super válido conhecer várias classes de ativos e o Cafeína fala isso. Então, a gente é, quero que o pequeno aprenda hoje, porque ele não vai ser pequeno a vida toda. Ele pode ser médio. E de pouquinho em pouquinho, qual que é o fim? Não sei. A galinha enche o papo. Eu também não sabia. Você está meio tiazona do WhatsApp. Muito bem. Temos artes, que é o que interessa. As pessoas gostam das artes. É. São bonitas. Samy, temos aqui, então, investimentos de R$100,00, que podem ser feitos com R$100,00. Esse quadro aqui mostra com baixíssimo risco e que a pessoa pode resgatar a qualquer hora. Depois a gente vai ver uns que têm um prazo mais longo. Aí, o que a gente tem aqui? Poupança a gente botou só para mostrar o quanto que perde. É. Certo? Fundos DI, o que a gente pegou? Fundos DI são... É que, só para explicar, não é que perde. Perde a inflação. A inflação projetada vai ficar acima disso. E dos outros investimentos aqui todos. Aí, o que que... É, não perde... Não tem rendimento negativo. Exato. Rendimento real negativo e perde desses outros investimentos aqui da nossa tabela. Fundos DI, conversei com o Vinícius Araújo, lá da Ex-Invest, falei Ah, quanto que está pagando mais ou menos um fundo DI e tal? Ele falou que hoje está pagando uns 70% da Selic. Fundos DI são aqueles fundos de renda fixa mais conservadores aplicam em títulos públicos. É uma porcaria, né? 70% da Selic é uma bela de uma porcaria. É, o que o Tesouro Selic paga, mas aí tem taxa de administração. É, não vale a pena. E tem CDB também, como você vai mostrar. Exato. Aí, o Tesouro Selic, então, que é o título do Tesouro Direto, que paga 100% da taxa Selic, mas tem a taxa de custódia, então fica um pouquinho abaixo ali do que paga a Selic. Tem imposto de renda também. A gente já colocou aqui o rendimento líquido, sem as taxas, sem o imposto de renda. E tem o CDB de liquidez diária. Então, os CDBs de liquidez diária estão pagando um retorno de 105% do CDI, mais ou menos liquidez diária, quando você pode resgatar o investimento a qualquer momento. Então, o que a gente tem aqui, Semidana? A gente viu que os CDBs de liquidez diária, dentre esses mais conservadores, é o que permite o resgate mais rápido. E vale falar do FGC, né? É, o CDB tem risco, né? CDB, poupança, você está emprestando para a instituição financeira. Ela pode quebrar, pode não pagar. Mas tem o FGC até 250 mil, por CPF, por instituição, e no total de todas as suas coberturas, a cada quatro anos não pode passar de um milhão. Ou seja, se muitos e muitos bancos quebrarem, você pode ter problemas aí. Outra coisa que a gente falou é que a diferença é pouca, não dá nem um real de um investimento muito ruim para um investimento mais legal. Mas é porque você está falando só de 100 reais. Mas mesmo assim, eu indico isso para você ir testando, para você ir aprendendo nessas questões. E fundos daí pagam. Isso são os melhorzinhos, porque em Banco Grande tem uns fundos com taxas maiores que perdem da poupança, inclusive, que é um baita de um absurdo. Exatamente. Muito bem. E aqui então, só para finalizar essa tela, é mais ou menos o pior investimento, o mais basicão que você vai fazer. Por quê? É um valor baixo, é um prazo curto, flexível, pode tirar dinheiro. E investimentos com baixíssimo risco. Então assim, realmente, você olha e fala, nossa, vou ganhar no ano. Dois reais. Dois reais? Três reais? Mas é isso. Mas agora a gente vai mostrar como você consegue ganhar um pouco mais. Um pouquinho mais. Então o que a gente pegou aqui? Sami, essa tela aqui, ela parte deste CDB, que é o CDB do Banco Máxima, que a gente já falou outras vezes aqui. Inclusive tem gente que fala, eu duvido que o Sami invista no Banco Máxima. Por quê? Porque o Banco Máxima tem risco. Eu invisto, porque eu fico dentro do limite do FGC. Não acho que o Banco Máxima seja o banco mais sólido. Não é, tem risco de quebrar. Agora, se quebrar, tem o FGC. Porque eu, o Sami, acho que vale a pena, que a gente vai falar daqui a pouco, ganhar 13% estando no risco dentro do FGC. Mas segue o barco aí, Pri. Então, e sobre isso, Sami, a gente fez um cafeína especial sobre o FGC. Exatamente. Estão mostrando assim, porque o pessoal pergunta, mas só que será que o FGC, nesse momento, vai cobrir os investidores? Se vários bancos quebrarem ao mesmo tempo, a gente está na maior crise aí, que a gente já viu nas últimas décadas, será que o FGC segura? Então, vou pôr o card, assistam, o programa está bem bacana, e os economistas dizem que sim, o FGC segura essa crise. Mas então, voltando, o que acontece? O pessoal fala, ah, porque às vezes o aporte mínimo é R$500, R$1.000. Nessa semana, o CDB do Banco Máxima, especificamente, nessa semana está com um aporte mínimo de R$100. Agora eu vou contar o segredo. Por quê? Porque veio o pessoal da Easy aqui e a Priscila deu aquela bela de uma carteirada e falou para mexerem. Aí mexeram. Então, se vocês investirem, Priscila vai ficar feliz, porque ela vai falar, eu mudei a vida das pessoas. Não, é porque... Se vocês não investirem, Priscila vai ficar triste. E eu também, porque eu não quero ver Priscila triste. Não, porque assim, então o pessoal às vezes fala, ah, R$500 não é um valor muito alto. Você que mexeu. Mas às vezes a pessoa está diversificando e tal, então R$100 é um valor que ela consegue aí diversificar e tudo. Então aqui, a partir desse CDB, a gente montou essa tela. Por quê? Porque ele tem um vencimento em 2028, um prazo de 92 meses, 7 anos, 8 meses. Então a gente pegou assim, nesse mesmo prazo, quanto que esses outros investimentos que você pode fazer com R$100 rendem? Então a gente pegou poupança, tesouro selic, tesouro pré-fixado, que é o título do tesouro direto, que tem uma taxinha já conhecida no momento que você faz o investimento. No caso aqui, 6,86% ao ano. Nesse caso, o tesouro pré-fixado, Samy, ele vence aqui em 2026. Então tem um prazo diferente, mas a gente pegou mais ou menos a taxa que ele está pagando aí nesse período. LCI do Banco Pine. LCI é letra de crédito imobiliário, muito parecido com o CDB, você empresta dinheiro para o banco, o banco te devolve. A diferença é que aí o banco tem que usar esse dinheiro para empréstimos no setor imobiliário, vou botar card para a galera entender. A LCI do Banco Pine está pagando 105% ao ano, e aí essa que permite esse aporte pequeno aí de R$100. Daí o que a gente tem aqui, aí o Tesouro IPCA, que é o título do Tesouro Direto, que paga uma taxa, mais a inflação, uma taxa de juros, mais a inflação durante o período do investimento. Ou seja, vai render mais do que isso. Vai render mais do que isso. É isso que a gente considerou aí a inflação ao longo desse período. Ah, aqui você já pegou uma inflação. Exato, de 3,3% ao ano. E daí o que a gente tem, então, de resultado? Você investindo R$100, depois desse prazo aqui, o que você tem? R$122 na poupança, pior opção, pelo amor de Deus, saiam da poupança. Tesouro Selic, você ganha ali baixíssimo risco, não quer ter problema nenhum, não sei o que, também não ganha muito. Ganha R$126 ao final do prazo. Agora, você vai para essas opções aqui que já tem um pouco de risco maior, por exemplo, tesouro pré-fixado, tesouro PCA, você resgatou antes do vencimento, você pode perder dinheiro. Sim. LCI e CDBs tem o risco do banco. E você não tem liquidez, né? Exato, não tem liquidez. Esses específicamente. Exato, exato. Você não consegue resgatar antes do vencimento. É legal que mais que dobra, né? O dinheiro, isso é bom. Agora, não tem a liquidez garantida, né? Você pensa assim, a pessoa pode ir para o mercado secundário e tentar ali negociar, para ver se algum investidor quer comprar. É, geralmente, abre mão de algum rendimento. De algum rendimento, exato. Não é bom contar com isso. Exato. Tá certo? Mas, o que eu queria registrar aqui, para todos, é que Priscila alterou os preços e a regra da maior corretora independente do país, que é a Isinvest, que as outras são ligadas à banco, que são maiores. Então, Priscila fazendo história na economia desse país. Meu Deus, Samidana. Então, tá. Não, é que faz sentido. Mas é verdade. Você alterou o preço, está mudando o rumo da história. É, trazendo aí, democratizando os investimentos para a próxima tela. Aqui, Samidana, a gente continua falando de investimento que a galera consegue fazer com R$100,00 ou um pouco mais. Só que aí, aqui está dentro da renda variável. Por que a gente dividiu as coisas? Porque aqui, a gente não consegue simular. Porque não é renda fixa. Renda fixa, você tem ali. Você consegue ter uma ideia da forma de remuneração. O que a gente não consegue simular. É evidente que quem entra na Bolsa é para ganhar mais que a renda fixa. Porque ninguém é tonto. É uma pessoa tonta que vai tomar risco para ganhar menos. Então, se a pessoa entrou na renda variável, é para ganhar mais que, pelo menos, a Selic. Então, quer dizer, em 12 meses foi menos 14, mas o cara que está entrando agora na Bolsa acho que vai ser positivo e mais que a Selic. Então, isso vale para o ETF da Bolsa, Bolsa, Bolsa brasileira, a Bolsa brasileira, aí você está mostrando dois extremos, né? Dois extremos, exatamente. Aqui, a ação da CVC foi a ação que menos rendeu nos últimos 12 meses. Caiu 70%. Então, a empresa de turismo está uma pancada aí. Não sabe do... Porque aqui, a gente é muito honesto, né, Samy? Então, eu não vou botar aqui, só a Magazine Luiza que é a que mais subiu. Não, senão a gente vira... Estou mostrando que assim, você... Senão, a gente vai fazer um boletim vampírico. Exato. Não, e é bem assim, você consegue investir em tudo isso com 100 reais, só que você tem que ver qual que é o teu nível de risco, tem que ajustar o seu risco. E fazer previsão do passado não é fácil. Exato. Aí, aqui, a gente tem... Peguei um fundo imobiliário, esse fundo imobiliário é um fundo da 20 Partners, da gestora. Da outra vez, quando a gente falou de fundos imobiliários, o José Falcão de Castro, que é analista de renda variável da Ex-Invest, ele indicou, ele falou que é um tipo... Na verdade, ele indicou, ele falou que é um fundo que ele gosta de acompanhar, esse fundo, é um fundo do segmento logístico, fez seu IPO no fim de 2018, tem 93.700 metros quadrados de área bruta e tal. Então, esse é o código dele aqui, fundo 20 Logística. Então, eu botei só um exemplo para ter também um fundo imobiliário aqui. E por que o fundo de investimento está contra assim? E aqui, os fundos de investimento estão contra assim, porque assim, o que eu quis colocar, ele não tem uma cotação, mas tem um aporte mínimo, que é 100 reais. Cada um tem, né? Exato. Só que assim, eu quis aqui colocar, representar a classe, porque tem fundo de renda fixa, tem fundo multimercado, tem de ações, todos esses, permitem um aporte com 100 reais. Aqui é uma tela para mostrar para o pessoal quais são as opções que elas têm. Então, fundo multimercado, fundo de ação, tudo, vários, vários e vários permitem um aporte aí com 100 reais. Sami, para finalizar, qual que é a tua dica e a pessoa, por exemplo, quer investir um pouquinho, então quer começar? Quanto que ela põe mais ou menos assim em cada classe? Se a pessoa tiver só 100 reais, aí não acho muito arriscado ir para esse daqui. Agora, eu diria para começar os 10% de bolsa, tá bom. 10%, 90%. Mil reais, bota 10% num risco maior, 90% mais conservador. Aí dentro dos 90%, você pode combinar CDBs com garantia do FGC, que já tem um risco maior, como é isso que a gente falou, que paga 13%. Alguma coisa, pagando 105% dentro do CDI, que tem uma liquidez diária, você vai compondo a carteira. Mas depende muito, obviamente, do perfil de risco da pessoa. Muito bem, Sergada. Muito bem, agora é hora de chamar a nossa editora, a editora-chefe do site, que é a Thais Laporta, o site que é investinews.com.br. Thais, o que temos para hoje? Bom dia, pessoal do Cafeína. O destaque que eu trago hoje é sobre os setores que abriram vagas de trabalho durante a quarentena. Enquanto os segmentos mais prejudicados pelo isolamento social discutem saídas para evitar demissões em massa, áreas como saúde, supermercados, farmácia e logística correm contra o tempo para encontrar profissionais. Um levantamento feito pela Cato, a pedido do Invest News, mostra os cargos que tiveram o maior crescimento de vagas em março na comparação com o mesmo mês de 2019. Pela urgência na área de saúde, a função de enfermeiro de UTI teve o maior aumento nas vagas de 718%. A procura por auxiliares de loja cresceu 691%, enquanto que as funções de operador de caixa aumentaram 210%. Eu conversei com a fundadora da companhia de talentos, a Sophie Esteves, e ela conta que outras áreas, como o desenvolvimento de produtos, o comércio eletrônico e a gestão de pessoas com um perfil mais estratégico, também estão sendo bastante demandadas agora. Os processos seletivos estão acontecendo de forma virtual, algo também novo nos processos de recrutamento de muitas empresas. Bom, para ver a lista completa das funções que mais precisam de profissionais agora e também saber quais empresas estão com vagas abertas, é só acessar o investenews.com.br e ficar de olho nas redes sociais. Até a próxima. E são empregos também que podem ser temporários, Porque depois a empresa volta para uma atividade normal. Muitos também são subqualificados, né? Então, são empregos que a pessoa faz uma coisa, ela topa ganhar menos porque ela está sem trabalho. Mas não quer dizer que acho que tem a qualidade, tem o valor do emprego e tem também o desenvolvimento da economia que a gente pegar essas três coisas é muito ruim, são ruins os resultados. Priscila, me contaram que hoje vai ter sua bonequinha. É verdade. Não, porque... Porque o quê? Ela está em gestação, né? Então você faz. Nove meses. É, nove meses. Então você faz o pitaco, eu vou fazer para você. A gente tem quatro meses. Olha, pitaco do dia, hoje Priscila e as becas estreando o pitaco da dona Priscila. Primeira notícia de hoje que traz é o site, demos aquela bela, daquela chupinhada do site, a matéria está muito boa, que é quanto tempo vai durar o inverno, e para muitos o inferno, da Bolsa de Valores. E aí, Priscila, você acha que vai durar cinco dias? Sabe de onde veio essa referência? De onde? Da matéria? Adivinha. Do inverno? De uma série. Eu não sei. Game of Thrones, sabe? Ah, eu não vejo. De desinformado. Eu não vejo, você sabe que é muito difícil, é chata, tem muito personagem. Aí, quando eu achava que eu vi um episódio, eu achava que eu entendi, aí eu descobri que tinha dois reinos. É uma série muito mal feita, Game of Thrones. É muito dinheiro, muitos personagens, eles só se sustentam porque tem muita mulher pelada, homem pelado e assassinatos. Bom, eu vou falar aqui, então, alguns destaques dessa matéria. Põe o tempo aí. Eu ponho. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Eu ponho aqui, pera aí. Eu vou pôr no meu computador. Cronômetro. Muito bem. Pode ver aqui, precisa. Valendo! Tá. Bom, Luiz Fernando Figueiredo, que é ex-diretor do Banco Central, participa da matéria, fala que, acha que a Bolsa não está caro nos 78 mil pontos. A Mônica Debole, que também é economista, falou que vai demorar um tempo para que a população seja imunizada. Quanto tempo? Então, ela falou que, por isso, há riscos de ondas de relaxamento e restrição até a descoberta de uma vacina. Daí, o Fabrício Velloni, que é chefe da mesa de câmbio da frente, falou que acha que, como essa crise está mais pesada do que as outras, ele acha que a recuperação pode vir em 24 a 36 meses. E o Fábio Astralcas, que é da consultoria Cigen, ele fala que, lá nos Estados Unidos, por exemplo, as companhias já cortaram dividendos pela metade, que no pós-depressão o corte foi de 30%, então a gente já tem um corte de dividendos maior do que na Grande Depressão, do que pós-Grande Depressão. Exato, de 29. Agora, eu gostei dos caras que puseram na reta, falaram, olha, 24 meses, porque os outros falaram, pode demorar, pode não demorar, isso não quer dizer nada. Isso aí é uns caras ensaboados, que não querem falar. Então, quer dizer, pode cair? Pode. Pode subir? E também pode. E pode ficar igual. É isso, a conclusão é essa da matéria. Não, porque assim, alguns não chegaram a falar assim, ah, dá exatamente a estimativa, esse daqui deu, falou 24, 36 meses. Esse eu gostei. Mas tá tudo errado, mas eu gostei. Mas o... Enfim. Não, não sei se tá errado. Não, o que eu achei interessante também é falar sobre essa questão da volta, né, Semi? Não, uma hora vai voltar. Porque a gente tende a ter um pensamento otimista e a gente tem, não, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Mas assim, pode ser que a gente tenha uma volta e depois piore de novo, né? Pode ser qualquer coisa. Ou seja, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. Obviamente, quem compra a ação acha que vai subir, quem vende acha que vai descer. Se não tivesse este equilíbrio, não tinha negociação na bolsa. Então, resumindo, não existe a bolsa. Pode acontecer qualquer coisa. Esse é o grande resumo. Mas no longo prazo a tendência é superar. Agora, quanto é longo prazo? Não sei. Pode ser muitos anos. Eu não tenho o palpite, Semi, já que você criticou. Eu não tenho o palpite de início porque eu acho difícil. Então, criticou a galera que não tem palpite, você não dá o teu. Eu aceito entrevistas disso porque eu não sei. E aí, eu vou ficar chutando. Se é pra chutar, eu gero um número aleatório no Excel. Eu boto aleatório, faço uma distribuição de probabilidade. Não tenho a menor da pay ideia. Não tenho. Entendi. Muito bem. Chega por hoje que eu tô cansado. Não perca Casa de Papel. A Pri fica pedindo pra eu dar spoiler e depois fica fingindo que tá brava comigo. Eu nunca peço. Eu odeio que você dá spoiler. Pede sim. Odeio. Você tá vendo alguma série, Pri? Não. Você acha que eu consigo ver série? Com tudo que tem pra fazer? Então. Impossível. Tem uma série também que é o Making the Murderer. É. Da Netflix tem uma boa também que chama Perícia Viciada que são as químicas que fazem a perícia e elas estavam pegando as drogas. Anulou mais de 30 mil casos e isso eu só vi num episódio. Depois eu posso ver mais pra contar pra você. Então vamos começar a trazer os spoilers das coisas que o senhor me assiste e eu vou começar a colocar aqui. Eu assisto série que é de realidade então eu vejo o que aconteceu na vida. Muito bem. Daqui a pouco tem o Conta Mais. Da noite, né? Final do dia tem o Conta Mais. Daqui a pouco tem o Flash e nós tocamos o barco nesta quinta-feira desejando um ótimo dia para todos já que ontem teve uns estresses na bolsa a bolsa ficou agitada ontem não só no Brasil mas no mundo mas vamos ver como que o dia corre o dia corre nisso. Ok? Ok. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.